Oi galera, entendo com vocês A gente está aqui com a cigarra A cigarra, ela era lá de Naneste Mas agora ela veio pra cá Ó, galerinha Ela é bonita? Ela não pica Ela só faz cosquinha E olha de perto, bem perto a cara dela Pera, pera Pera aí, Rian Calma, deixa eu focar nela Calma, Rian, para a mão Para de mexer a mão Isso Ela voa Ela anda quando ela quer Pronto Ó que da hora, mano É cá Cigarra Tio, é fácil deixar isso? Lá no Nordeste é Tem um monte no mato Posso pegar uma pra levar pra casa? Não, tem que soltar ela Senão ela vai morrer Não, uma caixa com uma tampa de buraco Não, porque ela não pode ficar presa Você ia gostar de ficar presa? Preso? Não, mas ela pode voar em volta da casa? Não, mas ela tem que voar Porque ela come coisa no mato Senão ela morre Mas o que é que ela come? Não sei Boa pergunta, hein Não sei o que é que ela come não Não sei se é bichinho Se é musquinho Não sei se é fomiga Porque fomiga é pequena e não é grande Olha, um vídeo pro teu canal Uma coisa histórica Em São Paulo Tu pegou Tu achou uma cigarra Vamos fazer um vídeo Vamos Como é que fala no final do vídeo? Tchau, tchau galerinha Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Com a cigarra E ela é de verdade Bye, bye Tchau, tchau